Pô, que legal que você veio. Tava te esperando. Ah, aqui é a sala de espera da Isenda. Você viu essa parede? Viu essas capas? Muito legal, né? É muita história, muita tradição. 52 anos. Tem uma capa aqui que eu queria que você visse. Dá uma olhada. Um guia para o Brasil de juros baixos. Parece que é coisa de agora, né? Mas essa capa é de 2012. A taxa de juros era 7,5% ao ano e a gente achava pouco. E era mesmo naquele contexto. Mas hoje está em 2% ao ano. Não sem antes ter subido para 14,25%. E aí começou a cair, cair, cair e agora está em 2%. O mercado é assim. Aliás, a vida também é assim, né? Todo mundo é muito rápido, é tudo muito dinâmico. Aliás, fundo imobiliário tem tudo a ver com essa sala. Eu sempre falo que fundo imobiliário junta a tradição dos imóveis e o dinamismo da bolsa. Tudo a ver, né? Quer conhecer mais da Exame? Vem que eu vou te mostrar. Aqui é o fundo. Fica a redação e mais vários outros times. Muita gente trabalhando para levar até você pesquisa, educação, experiência. Fora o pessoal que tem preferido trabalhar de casa aí nesses tempos, né? Bom, vamos conhecer o estúdio? Eu quero muito te mostrar lá. Vem cá. É aqui que a gente vai fazer o FIS em Exame. Sinta-se em casa. Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 21 de agosto, agora ao vivo estreando o programa FIS em Exame. Que bom que você está aí comigo. Muito obrigado pela sua presença. Um programa de fundos imobiliários, um programa para falar do mercado imobiliário, um programa para engrandecer esse mercado, dando voz a todo mundo, aos profissionais, aos reguladores, aos acadêmicos, aos investidores, dando voz a você também, com certeza. Você lembra que você pode mandar as suas dúvidas. Eu selecionei algumas dúvidas que eu mesmo vou responder e outras que eu vou enviar para os nossos convidados. Daqui a pouco a gente fala sobre FOF com os gestores da 20 Partners. Daqui a pouquinho. Mas voltando a falar do programa, se você já é investidor de fundo imobiliário, vai encontrar aqui cada vez mais conhecimento, cada vez mais debate, opinião. Você já sabe que esse mercado é muito dinâmico e que a gente precisa se manter atualizado. Agora, se você não investe ainda, não tem problema. Acompanhe o programa também. Vai entendendo aos poucos, vai se sentindo mais confiante, vai mandando as suas dúvidas. Tenho certeza que em algum momento você vai se sentir seguro e com vontade de experimentar esse mercado, que vem crescendo muito. Já já você vai ver o número de novos investidores. Então é o seguinte. Seja você investidor, curioso, iniciante, não importa. O programa é para todos. Coloca aí na sua agenda. Toda sexta-feira, 15 horas, tem FIS em exame. Ou no seu melhor horário, a hora que você quiser, essa é a graça da internet, né? Além do ao vivo ficar gravado e você assiste quando quiser. O importante é que acompanhe e que participe. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui em FIS em exame. Vamos falar um pouco de mercado? Eu trouxe alguns números que a B3 divulgou. Olha na sua tela que legal, ó. Boletim de mercado imobiliário da B3. Ela, todo mês, fecha e divulga isso aí. Esse gráfico que você está vendo na sua tela é do número de investidores. Ao final de julho, eram uns 957 mil investidores. Olha o crescimento disso. Muito em função da taxa de juros. Lembra que a gente falou, expliquei mostrando a capa lá na recepção da exame? A taxa de juros em 2% ao ano nunca tivemos uma taxa tão baixa assim. E isso leva investidores para outras alternativas e principalmente para alternativas de renda variável, onde a maioria encontra nos fundos imobiliários a sua melhor forma de chegar nesse mercado de renda variável. Primeiro passo na renda variável. Mas tem mais dados, ó. Aqui o número de fundos, nessa barra azul mais clara, é o número de fundos imobiliários no total registrado na CVM. Nem todos eles são listados na B3. Então a barra azul escura são os listados na B3. O número de IPOs, de ofertas públicas, que vem crescendo bastante, todo mundo achou no começo da pandemia que não ia ter oferta pública e logo alguém tentou, deu certo, e aí vários fundos captando recursos. Esse dado é importante? Ele compara o valor patrimonial com o valor de mercado. E dá para notar, o dado é de junho, não é de julho, tá? A B3 precisa esperar um tempo para conseguir. fechar os dados de julho. Então esse gráfico passou a ter um mês de delay. Então isso é de junho. Mas você percebe ali que o valor de mercado das cotas está um pouco abaixo do valor patrimonial. Esse dado é importante porque, combinando com aquele primeiro gráfico que a gente viu do crescimento exponencial de investidores, uma das perguntas que eu recebi é Ator, tem bolha nesse mercado de fundo imobiliário com tanta gente entrando? Eu te digo que não. Olha que interessante, apesar de ter tanta gente chegando de uma vez só, perceba que nos anos anteriores quase não teve mudança, crescimento de investidores, estou falando de 2014, 2015, 2016, não tinha algo ali represado para acontecer. E quando você percebe que o preço das cotas na Bolsa não está descolando dos seus fundamentos, dá para intuir que não, não tem uma bolha aí. Aliás, a bolha, quando a gente fala assim, bolha em mercado, ela precisa de duas coisas. Muita especulação e muito crédito, sabe? Muita alavancagem. E no mercado de fundo imobiliário não existe isso. Não estou falando dentro dos fundos, estou falando para o investidor. Se você que está assistindo já conhece um pouco o mercado de ações, sabe que tem aquela possibilidade de fazer uma operação a termo e que você pega dinheiro emprestado de alguém e compra ações no seu nome. Isso é alavancagem. No mercado de fundos imobiliários não existe ainda essa possibilidade de comprar a termo. Então, isso também garante, garante não, mas dificulta que exista uma bolha de preços em cotas de fundo imobiliário. Pode ser que num futuro próximo a B3 libere essa possibilidade de fazer compras a termo. Mas, por enquanto, não. Então, com isso, já respondi uma das dúvidas que eu recebi lá, que você mandou antecipadamente. O que tem mais? Para terminar essa parte da B3, dados de liquidez que são importantíssimos e a gente vê a liquidez já retomando, chegando muito maior já do que os anos anteriores e nesse ano já retomando os patamares que estavam antes da crise. Liquidez é o número de negócios, a facilidade que você tem para comprar e vender cotas. No final das contas, liquidez é segurança. Aqui, mais dados de liquidez, agora com dados diários. O boletim da B3 eram esses dados. Aqui, que legal. Assunto do momento, e vai ser assunto também na nossa conversa com o pessoal da VINTE, são os BDRs. Você deve ter acompanhado que a CVM soltou uma normativa e que a partir de setembro desse ano, qualquer investidor, pessoa física comum, vai poder comprar mais do que 500 BDRs, ou 559 BDRs que existem já disponíveis na B3. Esse número tende a crescer. Significa que você vai comprar recibos. Não são ações propriamente ditas, mas recibos das ações que existem em bolsas estrangeiras. E dessas ações, na verdade, 30 são de fundos imobiliários, de REITs, fundos imobiliários norte-americanos. Então, com certeza, isso vai ser motivo da gente discutir bastante, pensar bastante essa possibilidade que agora é dada para qualquer investidor e discutir também com o gestor, com o profissional, o que isso impacta na estratégia dele ou se está no radar do gestor investir em REITs. E esse gráfico que você está vendo foi feito pelo pessoal do Finance BR, professor Henrique Castro, professora Cláudia Oshinaga. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Recomendo que você conheça, siga nas redes sociais. Excelente trabalho que eles têm feito. Finanças de verdade, sabe? Vale muito a pena acompanhar. Bom, você me enviou dúvidas, me enviou? Clicou nesse link, encontrou essa página, me enviou dúvidas? Então, agora eu vou responder algumas das dúvidas. Não todas, eu tenho certeza que você compreende. Foram muitas e não dá para a gente fazer um programa só de dúvidas. Até dá. A gente pode combinar uma data em que eu venho aqui sozinho e só fique tirando as suas dúvidas. Mas hoje a gente tem um entrevistado, dois entrevistados para bater papo. Então, essa abertura vai ter um tempo menor e depois a gente vai para a entrevista para que você possa conhecer o gestor, conhecer o tipo de fundo imobiliário, aprender mais sobre o mercado. Então, eu vou responder três dúvidas que eu selecionei e também selecionei três para a gente passar para os nossos convidados. Primeira dúvida, pode pôr na tela as três dúvidas. Várias pessoas enviaram. Qual o valor mínimo para investir em fundos imobiliários? O valor mínimo é de uma cota. Os fundos são negociados em Bolsa e você pode comprar e vender a partir de uma única cota. Então, a gente está falando de R$100, R$150, depende do preço do fundo que você tem interesse em investir. Mas o valor é bem baixo. Entre R$100, R$150, já dá para começar a investir. E é importante começar com pouco, até para ir aprendendo, para ir se habituando a esse novo mercado. E uma coisa aqui, as dúvidas não serão só as simples, não serão só as complicadas. Como eu disse, esse programa é para todo mundo. E algumas pessoas que me enviaram dúvidas tiveram aquela coisa de aluno que manda dúvida. Olha, desculpa se a dúvida é muito iniciante, se a dúvida é muito comum. Não se desculpe, mande a sua dúvida. Não tem problema nenhum. Eu também já tive as suas dúvidas no começo. Todo mundo tem. E é importante que você faça a sua pergunta para que eu possa te ajudar a compreender cada vez melhor este mercado. mande sua dúvida, não importa se você acha que ela é de iniciante ou se ela é muito avançada. Pode mandar que a gente está aqui para responder. Então, segunda dúvida. Qual o impacto na cotação dos fundos imobiliários quando os juros começarem a subir? Olha que legal essa dúvida chegar nesse momento. Você viu aquela abertura, eu mostrando aquela capa do juro baixo. O juro era 7% e a gente considerava baixo. Aí foi para 14, 25%, agora é 2%. Então, respondei. Qual o impacto de alta de juros no preço da cota de fundo imobiliário? O impacto tende a ser negativo. Se o juro sobe, o preço das cotas tende a cair. Para todos os tipos de fundos imobiliários, diria que praticamente sim. Mas lembra que tem vários segmentos diferentes, vários fundos diferentes. O pessoal da A20 vai poder comentar isso também. Alguns fundos investem em CRIs, em títulos de renda fixa. E esses CRIs, alguns deles, são atrelados à taxa de juros, ao CDI. Então, para esse pedacinho específico da indústria, a alta da taxa de juros não seria de todo ruim. Mas para a maioria sim, juros para cima, leva preço para baixo. Então, você pode estar pensando, mas professor, a taxa está 2%, dificilmente vai cair. Então, se a tendência maior é da taxa voltar a subir, eu não vou investir em fundo imobiliário? Eu vou ficar esperando? Eu não faria isso. Por dois motivos. Primeiro, a gente nunca sabe exatamente para onde vai e quando vai mudar a taxa de juros. E segundo, como você viu lá no videozinho da abertura, juros mudam o tempo todo. Tem hora que sobe, tem hora que cai. Então, se a gente ficar tentando esperar o momento certo, a hora certa, você acaba não entrando no mercado. Faz o seguinte, vai entrando aos poucos, vai fazendo compras regulares, compras programadas. Vai ter hora que o juro vai ter subido, outras horas o juro vai ter caído. E, ao longo do tempo, o impacto disso na sua carteira está diluído, porque você comprou quando o juro era mais baixo, quando o juro era mais alto e assim por diante. Respondendo objetivamente, taxa de juros para cima tende a levar o preço da cota para baixo. Mas isso não deveria te deixar paralisado esperando movimentos da macroeconomia que são totalmente imprevisíveis. Última dúvida que eu vou responder. Pode pôr na tela, Fabício. Obrigado. Confiabilidade. Por onde começar a fazer investimentos sem deixar o dinheiro na mão errada? Uma dúvida importantíssima, porque o gestor é um cara muito importante para o investidor de fundo imobiliário. A gente compra cotas do fundo imobiliário e um gestor profissional vai fazer as alocações, as compras e vendas para a gente. Então, essa dúvida de como que eu sei se o meu dinheiro não está em mãos erradas. Para isso, a gente precisa conhecer o gestor. E para conhecer o gestor, fiz em exame, é uma grande oportunidade para você aproveitar essas conversas, esses bate-papos, essa chance de mandar também as suas dúvidas. É assim, olhando no olho do gestor, mandando um e-mail para ele, tentando tomar um café, por que não? Às vezes é possível. Dá para passar aí na 20 e tomar um café? Se você for carioca, então, agora não tem muita gente no escritório, mas em tempos normais dá para passar lá também, conhecer o escritório. É isso, é conhecer o gestor. E mais do que confiar, eles são confiáveis em sua grande maioria, mas grande, grande maioria. A questão é entender se a política do gestor, se o perfil do gestor condiz com a sua. E aí você vai ganhando essa confiança e vai montando a sua carteira de fundos imobiliários. Muito boa pergunta, muito interessante, porque é realmente importante. A última coisa que você deve pensar é escolher fundo imobiliário pela rentabilidade ou por quanto ele distribui de rendimento. Qualidade do portfólio, qualidade da gestão, isso sim é começar com o pé direito, começar pelo caminho certo. Legal? Agora tem mais três dúvidas que eu vou guardar para quando a gente começar o bate-papo, que vai começar agora. Eu e você vamos ter a oportunidade de falar com os gestores da VINTE Partners. Especificamente, a gente fala sobre o VIFI. Programa novo, nada melhor do que falar de um fundo novo que está chegando ao mercado. A gente vai falar a maior parte do tempo sobre o VIFI, que é o 20 Instrumentos Financeiros, um fundo de fundos e que também investe em CRI. Mas é lógico que eu vou aproveitar para fazer algumas outras perguntas além das suas próprias. Vamos lá? Estão na tela já? Aí, Luiz Felipe Araújo, Leandro Busquet. Agora eu vou colocar o meu fone aqui para a gente poder participar da live. Legal, obrigado. Que legal ter vocês na estreia aqui, viu? Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos. É uma grande honra e uma baita responsabilidade para nós estar aqui nesse programa de abertura na Exame, na Nova Casa. A gente se sente muito honrado. E você sabe que já virou uma tradição para nós aqui. Quando a gente tem um fundo novo, vir aqui para apresentar, então o Luiz estava ansioso, porque para nós virou quase que um batismo do fundo. O fundo só realmente decola depois que virem aqui falar com você. Então, o Luiz estava cobrando para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo com você. Pode até ser, viu, Busquet, mas se decola é porque o mercado enxerga valor na gestão. É isso, pra ser. A gente só dá e passa. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Arthur. Muito bom. Bom, a nossa primeira função é justamente esse olhar no olho do gestor. Então, vou pedir para você se apresentar, Luiz. Falar do seu background, da sua experiência e como que você foi parar na gestão de um POF. Tá, legal. Deixa eu contar aqui. A gente já está junto nesse time da VINTE Real Estate desde 2014. Então, um time que já trabalha junto então, há mais de seis anos. Eu até trabalhava com os outros gestores que você já teve contato aqui com o Rodrigo Coelho, o Ilan, a Erika. Eu sempre cuidei da parte de M&A e Asset Management. Então, olhava muito de perto os ativos e tive contato com todos esses segmentos. Então, shopping, logística, galpão. Também tinha uma bagagem um pouco mais analítica aqui. Então, quando a gente construiu esse fundo, né? Bolou a estratégia, eu acho que foi o encaixe perfeito para que eu assumisse essa responsabilidade, esse papel aqui dentro e pudesse estar trazendo mais uma estratégia para dentro desse nosso time. E aqui é interessante também a gente comentar que é um fundo que, além da gestão da VINTE Real Estate, conta com a cogestão da área de crédito da VINTE. Então, ainda traz uma expertise complementar de uma área que também tem uma bagagem grande nesse segmento que a gente acha que também é um diferencial para o produto. Legal. Então, você fazia bastante fusões e aquisições, né? O M&A. E com isso, tinha que fazer avaliação do imóvel, projetar a viabilidade daquela compra, se valeria a pena ou não. E essa também traz agora para selecionar fundos imobiliários. Exato. Acho que eu trouxe essa bagagem dos segmentos olhando muito de perto o tijolo dos diferentes segmentos que é o nosso DNA aqui da VINTE. Leandro, também, muita experiência no mercado imobiliário, né? É, no fundo, a gente acha que esse é um diferencial importante desse fundo de fundos, né? Porque a gente consegue ter uma opinião aí sobre os portfólios, né? Mais fundamentalista, dado toda a experiência que a gente tem no mercado imobiliário propriamente dito, né? Então, no final das contas, a gente acha que é super importante para um gestor de fundo de fundos entender o fundamento dos portfólios que compõem as carteiras dos outros fundos em que a gente vai investir. Sim, e uma das perguntas que eu vou passar para vocês já já, que veio do público, justamente mostrando como a gente faz para diferenciar um fofo e do outro. Eu só esqueci de dar um recado, viu, Fabio? Traz para mim, por favor. Você viu na abertura o pessoal da VINTE, mais um monte de gente de mercado que mandou um videozinho, que mandou sucesso, desejou boa sorte, parabéns. É super legal começar com o apoio de tanta gente querida. E é estranha, né? Sempre dá um friozinho na barriga, então é muito bom ter o apoio das pessoas. Só que eu senti a sua falta. eu quero receber também o seu recado. Então, eu vou te pedir para mandar uma foto, um print da sua tela, um vídeo, alguma coisa de que você participou, de que você esteve junto no programa número um aqui. Posta nas suas redes sociais com a hashtag FIIs em Exame. E eu vou ver, e toda a equipe da Exame vai ver e pode ter certeza que a gente vai ficar muito feliz. Participa, manda o seu recado também. Falando em recado, então, vou passar para vocês a primeira dúvida da audiência. Fundo de fundos são ideais para o investidor iniciante? Vou deixar para você, Luiz. Eu acho que sim. Eu acho que vai até muito na linha dessa última pergunta que tinham te feito de entender o que a gente precisa olhar num fundo imobiliário. Eu acho que para o investidor iniciante ou até para o investidor que não tem tempo para se aprofundar muito nas análises, no mercado, variação de preço, etc. Eu acho que ter um gestor profissional que vive aquilo olhando de perto, isso faz uma enorme diferença. Então, assim, a gente consegue olhar o que que, no nosso caso aqui, que a gente olha bastante para o imobiliário, quais são os fatores importantes, seja de segmento, tendências, imóveis em si, muitos deles a gente já conhece por já ter olhado em outra oportunidade, de ter visitado, conhecer quem são os locatários, etc. E os gestores também. Então, acho que isso é um grande diferencial. Vou dar uma opinião aqui. É evidente que a diversificação e a gestão profissional ajuda muito. E, nesse sentido, considerar que FOF é bom para o investidor iniciante faz sentido. Mas, independente, se você é iniciante ou se você tem 10, 20 anos de mercado, como o mercado vem crescendo, a gente tem muitos FOFs diferentes, e aí eu passo depois a palavra para vocês se concordam ou não concordam, viu, Luiz e Busquets. Importa mesmo é o perfil do investidor, porque a gente vai encontrar fundos de fundos mais arrojados e outros mais conservadores. Uma das coisas que a gente tem para olhar e daqui a pouco a gente vai entender como funciona o NUVIF é a existência e como funciona, por exemplo, a taxa de performance, que ela vai direcionar um pouco o dia a dia do gestor, se ele vai ter que ser mais arrojado ou se ele vai poder ser mais conservador. Então, Luiz e Leandro Busquets concordam comigo que tem muitos fundos de fundos, eles não são todos iguais, e é importante que o investidor entenda qual é o perfil, qual é a política de investimento de cada um deles. Por outro lado, é muito importante que você também, você, Luiz, deixe isso muito claro para o mercado. Eu concordo, 100%. Fazendo até uma analogia, é muito parecido com fundos de ações, por exemplo, o investidor pode investir em ação diretamente, como ele também pode investir através de um fundo e tem inúmeros fundos de ação diferentes, com perfis diferentes e que cabe ao investidor selecionar o que se encaixa melhor ao seu perfil. O próprio perfil de atuação do gestor também varia. Você tem gestores que giram muito a carteira, que tem um trading mais intensivo, tem gestores que tem um viés mais de longo prazo, mais fundamentalista, que está mais focado em olhar o tijolo. Então, acho que, e aí, como você disse, tem para todos os gostos. O investidor vai ter que se adaptar a escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil de risco. Ter para todos os gostos é excelente, porque é a possibilidade de escolha e de se adequar mesmo. Exatamente. Então, faço uma pergunta que talvez não seja tão simples de responder, mas qual seria o perfil ideal do investidor ou qual é o perfil do BIF? Lembrando também que não é só fundo imobiliário, ele tem uma parte mais conservadora lá nos CRIs. O objetivo do fundo aqui é sempre, na visão da gestão, a melhor estratégia para que a gente alcance o objetivo, que é entregar valor para o nosso cotista e, sendo um fundo listado, a gente dá bastante valor também para o rendimento mensal que é distribuído. No nosso caso, a gente acredita que essa estratégia híbrida que junta o CRI diretamente, e aí a gente traz essa bagagem, esse conhecimento da nossa área de crédito aqui dentro, ele é importante para ajudar nesse balanceamento, de como que você constrói a carteira pensando no ganho de capital de longo prazo, mas pensando no rendimento de curto prazo, no mês a mês. Então, você tem que pensar em ativos que joguem melhor numa característica, numa estratégia de geração de valor, com outros ativos que joguem melhor numa estratégia de carrego, de renda estável, previsível. E, por exemplo, o CRI é uma coisa que a gente acredita que faz muito bem esse papel de trazer uma proteção para essa carteira e uma previsibilidade para os rendimentos. Então, assim, essa é um pouco a nossa visão aqui, é uma carteira defensiva, protegida, que jogue bem na geração de valor de longo prazo, mas com uma distribuição regular de curto prazo, com foco no tijolo. Até por essa razão, no espectro de risco, eu diria que o BIF está mais no lado mais conservador do que no lado mais arrojado. Até porque a carteira de CRI que a gente tem é uma carteira mais high grade do que uma carteira mais high yield. Então, o papel da carteira de CRI é realmente gerar essa estabilidade e essa proteção para a carteira como um todo. Então, eu diria que a gente está para o lado mais conservador do que para o lado mais high yield no espectro de risco. E aquela pergunta que eu respondi e que veio do pessoal que participou sobre a alta da taxa de juros. A carteira de CRI do BIF ela tem uma tendência definida? Ela vai ser mais pré, mais pós? Se o CDI subir, qual vai ser o efeito na carteira de CRI do BIF? A gente tem alguns papéis em CDI, mas eu acho que sobre essa pergunta eu acho que vale uma consideração também, Arthur. A gente tem que se perguntar por que as taxas de juros, por que o Banco Central vai eventualmente subir a taxa de juros? Eu acho que o Banco Central vai subir a taxa de juros muito provavelmente num cenário de normalidade porque a atividade econômica acelerou, as expectativas de inflação aceleraram e consequentemente o Banco Central vai subir a taxa de juros para tentar conter a subida da inflação. Nesse cenário o fundamento dos mercados imobiliários também melhorou porque a economia reativou, os aluguéis subiram, as vacâncias caíram e consequentemente a renda dos fundos imobiliários elas também vão subir, talvez não na mesma magnitude, então o efeito ele é parcialmente compensado pelo, isso no mundo normal, por um aumento dos rendimentos. Concordo. E se me permite acrescentar só mais um ponto que assim também quando a gente olha o histórico comparado com taxa de juros de longo prazo, acho que nunca o spread então o prêmio do yield dos fundos imobiliários contra uma NTN longa esteve assim tão alto, acho que quando a gente pega a média dos últimos sei lá, os últimos meses, anos, a gente sempre teve um prêmio de 200 a 250 BIP sobre a NTN longa e agora a gente está num patamar de 400, então você vê que você teve um fechamento mais forte agora de taxa de juros, mas que os fundos não acompanharam, então isso até aumentou o nível de gordura vamos chamar assim, para que numa volta de taxa de juros os fundos ainda se mantenham num patamar bastante atrativo. Ou seja, se um tesouro IPCA mais longo estiver pagando lá IPCA mais 3, antigamente o fundo imobiliário ia estar rendendo uns 5 ao ano, certo? Esses 200 BIPs e agora está uma diferença de 4 pontos percentuais, então pode ser que até uma alta de juros seja ainda absorvida sem que o preço dos fundos tenha que cair, é isso? Perfeito. Legal. Isso aí. Falar um pouco da BDR que é a grande novidade da semana, então queria saber duas coisas de vocês. Primeiro, é um desafio para um gestor de ativos financeiros, de fundos imobiliários, também colocar a BDR no radar e segundo, pela minha interpretação da norma da CVM, os fundos imobiliários ficaram de fora. Olha que interessante, uma pessoa física pode ir lá e comprar os 30 REITs que são negociados, mas você, gestor profissional, em nome do investidor não pode comprar para ele. Essa foi a leitura de vocês também da nova regulamentação, o VIF ou os outros fundos imobiliários poderiam comprar esses BDRs ou só a pessoa física? E uma segunda pergunta é, saber que a pessoa física pode comprar BDR, é uma pressão, é uma concorrência a mais por resultado num fundo de fundos? A gente ainda está justamente avaliando essa interpretação aí, os fundos imobiliários podem comprar ações, então em tese poderiam comprar BDRs também, que são... Faz sentido. Mas, a gente não tem uma análise conclusiva sobre essa possibilidade ou não. Eu, particularmente, acho que se os fundos imobiliários pudessem ter um pedaço da carteira em ativos no exterior, em REITs de outros países, eu acho que seria extremamente saudável para o mercado, especialmente num momento como hoje, onde exatamente o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo já não é tão grande, né? Então, e você tem aí, e é uma oportunidade de diversificação de risco interessante. O fato do investidor pessoal física ter mais uma, vamos dizer, classe de ativo para investir, eu não sei se chega a ser uma concorrência tão significativa para os fundos imobiliários, até porque, você imagina, se para um investidor pessoa física é difícil escolher um fundo imobiliário no Brasil para investir, imagina ter que selecionar um dos REITs americanos para investir, eu acho que é um desafio ainda maior, né? Então, tanto melhor seria se os fundos imobiliários com os gestores que são capacitados para isso pudessem investir e aí indiretamente os investidores pessoas físicas pudessem ter acesso a essa classe de ativo. E aí está no radar, se for possível, Luiz, pode acontecer de você também selecionar alguns desses BDRs para colocar para dentro? Com certeza, mas eu acho que ainda é um segundo estágio, hoje o nosso foco são realmente os fundos locais aqui. Quando veio aquela pergunta sobre taxa de juros, se subir taxa de juros, a minha opinião, a gente precisa fazer essa leitura em relação aos BDRs, o Leandro Busquê falou agora, com a taxa de juros tão baixa, faz sentido, porque você consegue em ativos internacionais uma rentabilidade próxima do que a gente tem aqui. Agora, semana depois, a taxa de juros sobe, vai para 5, 6, 7 ao ano, aí você já não encontra lá fora rentabilidades desses patamares. então, cuidado, vá, faça investimentos no exterior, via BDR, eu acho, então, melhor ainda pela facilidade, por não ter que fazer câmbio, mas não vai se empolgar em colocar a maioria da sua carteira em ativos atrelados a outras economias, porque amanhã depois o juros sobe, e aí você fica tendo uma rentabilidade muito mais baixa do que poderia ter com ativos aqui do Brasil mesmo. Concordam? Sem dúvida. Uma segunda pergunta que o pessoal mandou, qual a estratégia na alocação de um FOF num cenário de pós-pandemia? Priorizar qual setor? Esse é um ponto que, assim, você não pode olhar só para o fundamento do setor, porque tem uma questão de preço também, né? Um setor pode ser muito atrativo, mas quando você vai olhar o preço já reflete isso e não tem tanta oportunidade. Então, a gente aqui como gestor de FOF a gente tem que olhar para esses dois aspectos. Quando a gente olha os principais segmentos de FI, logística, escritório e shopping, sem dúvida que o que surfou melhor a pandemia, se é que dá para usar esse verbo para um momento como esse, com certeza foi o de logística, né? Que você teve um avanço significativo do e-commerce num curto espaço de tempo a gente aqui que também tem fundo de logística, a gente acompanhou, então demanda crescendo muito, todo mundo vendendo como se fosse Black Friday, enquanto os outros segmentos ficaram com um pouco mais de incerteza. Shopping fecharam, né? Por um período e os escritórios também ficaram com essas incertezas de home office, se vai impactar, se não vai, como fica a demanda, enfim. A gente acredita que tem oportunidade em todos os segmentos, tá? Então, escolhendo os bons ativos, nos preços certos, tem oportunidade, a gente acredita no fundamento de todos eles, mas, assim, em termos de segmento, logística foi, talvez tenha sido melhor, mas se você for ver, por exemplo, hoje no fundo é uma das menores alocações que a gente tem, porque a gente acha que é onde tem talvez menos oportunidade no mercado. Hoje a gente enxerga, hoje a nossa maior alocação é no segmento de escritórios, né? A gente tem mais de 30% do fundo, da carteira de FIs em escritórios. Então, assim, nessa relação risco-retorno, o preço que está sendo negociado verso o fundamento, é onde a gente enxerga a melhor, as melhores oportunidades. Então, por isso, a gente tem uma alocação um pouquinho maior em escritório do que em logística. E eu acho que o segmento de shopping, ele vai entrar numa fase, numa dinâmica positiva daqui para frente, né? Porque o que a gente vai enxergar são os fundamentos e os rendimentos em pequenas melhoras mês após mês, né? O próximo mês vai ser um pouquinho melhor que o anterior e assim sucessivamente, né? E isso gera uma dinâmica positiva no secundário, né? Então, acho que daqui para frente o segmento de shopping vai entrar numa dinâmica de retorno, né? Quando a gente olha retorno total, rendimento mais valorização, uma dinâmica positiva. Era isso que eu ia te perguntar, porque você tem muita experiência com o setor de shopping, já trabalhou especificamente com o shopping, era isso que eu ia te perguntar, já está dada a resposta. Então, vou aproveitar, você falou que a maior alocação é no setor de escritórios e me lembrei que boa parte dessa alocação é no próprio Vino 11, né? Que é o fundo de offices da VINTE. queria que você explicasse a questão desse conflito de interesse, quer dizer, que o FOF da VINTE investe muito nos outros fundos, mas tem todo um algo bem amarrado por trás, né? Queria que você explicasse como o fundo lida com o conflito de interesse. A melhor forma que a gente, vamos dizer, escolheu para lidar com esse potencial conflito foi estabelecer uma regra muito simples. se o Luiz investe num fundo gerido pela VINTE, ele não ganha taxa de gestão sobre aquela parcela. Então, ele só vai investir num fundo gerido pela VINTE se ele apostar que ele vai ter um retorno maior do que fixo e poder ser remunerado na performance, porque taxa de gestão ele ganha zero. Então, com isso, a gente, e fora isso, a gente tem os limites legais por ativo que acabam limitando o percentual do fundo que a gente pode alocar em cada um dos fundos geridos pela VINTE. Mas acho que o principal alinhamento foi esse, que aí não deixa qualquer dúvida. A gente não tem nenhum incentivo financeiro em investir num fundo gerido pela VINTE. Por isso, a gente acredita que eliminou esse potencial conflito. É isso, como eu sempre falo, conflitos de interesse sempre existem. A diferença é como a gente lida com esses conflitos e a transparência é sempre a melhor forma de lidar. Luiz, e a parte de CRI? Queria que você explorasse um pouco mais isso. Essa não é uma parte tática da carteira. Como o Luiz falou, é a parte que vai carregar mais o rendimento mensal. E a posição de fundo imobiliário tende a ser mais tática, a ter mais giro? É, acho que, de novo, essa posição que a gente tem em CRI direto, ela tem uma estratégia bem complementar à carteira de fundo. Ela deve flutuar entre 0% a 30% da carteira, no máximo. Hoje, a gente tem menos de 15% do fundo alocado em CRI diretamente, porque você tem uma questão de menos liquidez também do que em cota de fundo, inclusive de cotas de outros fundos de CRI listados. Tem alguns que tem até bastante liquidez e são bem interessantes. Então, aqui foi uma forma da gente explorar melhor esse instrumento como um gerador de renda sem ter que, dado que a gente tem uma experiência aqui dentro e o nosso time de crédito tem uma relevância na indústria, eles têm fundo relevante, eles estruturam operações, eles buscam coisas. a gente pensou por que não trazer essa experiência para dentro do fundo em vez de a gente tendo acesso a alguma operação ter que pagar uma taxa de gestão para um terceiro fazer essa alocação. Então, bons ativos que a gente entenda que tem uma boa relação de risco-retorno. Então, o que é isso? É uma taxa que seja condizente com a operação, com o tipo de garantia que é apresentada, em geral, a gente busca as coisas que tenham bastante garantia imobiliária, que seja suficiente para quitar o valor do saldo devedor da dívida e a gente traz isso, então, diretamente para a carteira como uma forma de proteção, de mais diversificação, diminui volatilidade da rentabilidade da cota por não serem ativos também negociados em bolsa. Acho que, assim, todos esses aspectos acabam sendo importantes nessa gestão. Política de distribuição de dividendos. A própria carteira de CRI, ela, às vezes, é muito heterogênea na forma que entra dinheiro para o fundo, alguns são mensais, outros são semestrais e tal, e tem a questão do giro da carteira de fundos imobiliários. A intenção é, mesmo tendo uma receita heterogênea, tentar ter uma distribuição mais homogênea ou ela vai ser caixa, assim, a cada mês, esse mês entrou mais distribui mais, o mês que entra menos distribui menos. Não, faz parte da nossa estratégia tentar linearizar e sinalizar, dar uma implicativa o mais próximo possível para o nosso investidor para conseguir prever. Acho que, para o investidor, isso é importante também, e a gente, mesmo sabendo da dificuldade que é, a gente conseguir prever isso, a gente tenta sinalizar e linearizar da melhor forma possível. Agora, a gente fez o IPO do fundo agora em abril e no nosso estudo de viabilidade nós indicamos que uma expectativa de distribuir é algo como R$ 65,00, R$ 65,00 por mês e esse é o nosso target, né? Obviamente, se a gente conseguir fazer um pouquinho a mais com alguma folga de forma que a gente consiga manter os R$ 65,00 nos meses subsequentes, a gente vai fazer, mas o nosso target é esse, que implica num dividend yield perto de 8% sobre o valor da cota atual ao como R$ 7,8 sobre o valor da cota de emissão. Entendido, muito bom. Mais uma pergunta, a última pergunta que eu selecionei das que nos enviaram, qual a estratégia que justifica comprar cotas de FOF e pagar duas taxas de gestão de fundos, a do FOF e a dos demais fundos da carteira, ao invés de eu comprar cotas diretas dos fundos imobiliários e pagar apenas uma taxa de administração? Eu acho que essa altura da nossa conversa já deve estar bem claro, né? Mas deixo aí para vocês responderem. Acho que um gestor de FOF, além dele ter um acesso à informação, um conhecimento diferenciado, uma análise fundamentalista dos ativos, ele está 24 horas por dia olhando para a carteira e buscando oportunidades de gerar ganhos de capital para o fundo e para o cotista. Eu acho que o investidor por mais dedicado que seja a investir em fundo imobiliário não vai ter o mesmo nível de formação e o mesmo nível de dedicação. Então, isso por si só já faz com que a performance dos fundos imobiliários seja em média, na grande maioria dos casos, maior do que qualquer carteira individual de fundo imobiliário, ajustado, obviamente, para o mesmo risco. A gente está quase no final aqui. Mais uma dúvida de uma das novidades, está chegando a gestão passiva em fundo imobiliário. Como vocês veem a gestão passiva e compara um fundo de gestão ativa com um fundo de gestão passiva? Cabe os dois no portfólio do investidor? Acho que cabe, sem dúvida. Da mesma forma que o mercado de ações esse foi um tipo de ativo que cresceu muito nos últimos anos no Brasil e no mundo. Eu acho que cabe aqui também. E é acho que a analogia como o Luiz fez no início do fundo de ações versus comprar um ETF. Nosso target no VIF é entregar 2% ao ano acima do IFIX. Esse é o nosso objetivo. Então, se o investidor está satisfeito com o IFIX, acho que comprar um fundo passivo no índice eu acho que pode ser uma boa alternativa. Mas se ele está disposto a correr um pouco mais de risco e ganhar um pouco mais, eu acho que investir na cota de um fundo de fundos eu acho que é e assim nunca vai ser exatamente a mesma coisa. No nosso caso tem um pouco de CRI e a outra coisa que a gente tem que só que observar é que especificamente na indústria de fundos imobiliários a indústria está crescendo num ritmo tão forte que existe uma razoável defasagem do IFIX verso o que é toda a carteira de fundos imobiliários disponível no mercado. Então eu acho que quando o mercado estiver mais estabilizado eu acho que vai ser uma boa uma boa proxy mas eu acho que nesse momento você vai ter diversas oportunidades que não vão ser capturadas se você tiver só no IFIX se você não tiver acessando esses novos fundos que estão entrando a cada mês de mercado. E volta a um ponto né Arthur que você colocou no início também acho que vai muito do perfil de cada investidor tem investidor que vai preferir ser um fundo passivo vai ter investidor que não quer investir em crédito quero só investir em tijolo tem um investidor que não quer tijolo que é só crédito aqui o nosso objetivo na gestão ativa que é onde a gente acredita bastante é geração de valor geração de de alfa contra contra o índice contra o IFIX mas pra isso a gente acaba fazendo uma gestão ativa a gente roda a posição né a gente tem esse trabalho aqui perfeito gente temos que ir por causa do tempo Luiz Felipe Araújo Leandro Busquet muito obrigado que bom ter vocês na estreia aqui também viu obrigado por ter participado enorme prazer pra gente aqui contem sempre com a gente e boa sorte aí no novo programa vamos ser continuar assistindo como sempre próximo espero vocês aqui no estúdio perfeitamente estaremos foi um prazer Arthur também se o pessoal e seus espectadores ficarem com mais alguma dúvida também pode acessar nossos sites nossos canais de RI mandar pra gente que pra gente também é um prazer responder as dúvidas obrigado sucesso pra vocês com o novo fundo até uma próxima oportunidade aqui um abraço 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 tchau agora você fica aí mais um pouquinho ainda tenho dois recados pra você o primeiro é pra você lembrar de me mandar uma foto um vídeo alguma coisa quero ver você curtindo esse programa de estreia junto comigo publica aí nas suas redes sociais com a hashtag fizemexame e eu e toda a equipe vamos ver vamos curtir muito e o segundo é justamente por falar em equipe você viu que legal isso aqui viu esse cenário viu a vinheta viu o filminho que a gente gravou antes a página pra você mandar as suas perguntas isso tudo só é possível com uma tremenda equipe e é impressionante o quanto eu cheguei aqui fui bem acolhido por uma equipe dinâmica eficiente pilhada pra levar isso assim já no primeiro programa com esse nível de qualidade imagina nos próximos então quero deixar aqui meu agradecimento e parabenizar a equipe porque tem saído tudo muitíssimo bem pra você obrigado mais uma vez pela companhia nessa estreia me manda o seu recado que eu quero ver um grande abraço e um excelente final de semana pra você e aí Legenda Adriana Zanotto